Criado para promover a cultura brasileira, o Programa Nacional de Apoio à Cultura foi implementado pela Lei Rouanet de 1991. Um dos principais desafios agora é conquistar patrocínios fora do eixo Rio-São Paulo. Com os recursos recebidos de um patrocinador, essa mostra de filmes exibe de graça centenas de vídeos produzidos em várias partes do país para o público de Brasília e de outras três capitais. A produção independente, produção autoral, inventiva brasileira, ela é, além de fantástica, incrível, ela é crescente, ela é a cada ano um volume maior. A mostra é exemplo de um dos projetos contemplados pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura. É importante a Lei Rouanet, os mecanismos de incentivo, serem voltados não só à produção das obras audiovisuais, porque não adianta, quer dizer, é só uma parte do processo as obras serem produzidas, né? Mas essas obras precisam chegar ao público, né? Porque a cultura só faz sentido se ela chega até as pessoas, né? Criada em 1991, a Lei Rouanet é hoje um dos principais instrumentos de estímulo à produção, distribuição e acesso à cultura no país. Os incentivos fiscais são um dos atrativos para quem investe num projeto cultural em áreas como teatro, literatura, música, cinema e artes visuais. O patrocinador pode abater no imposto de renda até 100% do valor empenhado. Mas de 6 mil projetos aprovados por ano, cerca de 2 mil conseguem patrocínio ou doação. Segundo o Ministério da Cultura, um dos principais desafios é sensibilizar as empresas e as pessoas físicas com capacidade de investimento sobre a importância de apoiar a arte e cultura em todo o país. As vantagens vão além dos incentivos fiscais que ultrapassam 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. De acordo com o Ministério, toda a sociedade sai ganhando. Outro desafio, segundo o secretário, é conquistar patrocínios de outros estados, já que 80% dos investidores ainda estão concentrados no eixo Rio e São Paulo. O desafio que a gente tem é estimular empresas, pessoas com capacidade de doação em outras regiões para tentar equilibrar melhor esse investimento nos projetos culturais, porque tem projetos interessantes em todas as regiões do Brasil. E atenção, as inscrições da Lei Rouanet para novos projetos culturais ficam abertas de 1º de fevereiro a 30 de novembro de cada ano. Para mais informações é só acessar o site do Ministério da Cultura.